Como é que certo? Isso aqui vai me destruir. Vamos lá. Três. Três. Vamos lá. Vamos conhecer a inesperada história de amizade entre o patrono da aviação brasileira e a princesa responsável por libertar os escravos. Tu está de brinks comigo? Quem vai contar isso para a gente é o Rominho Braga, depois de seis doses de gulbom. Aí! Ei! Tem um doido ali. Você já falou isso aqui para mim, tá? Torre Eiffel. Eiffel. Eiffel! Entendeu? Estou achando que não tem capacidade para falar. Essa foi a história de... Santos Dumont e... Isabela? Como é o nome dela? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.